Bom dia a todos, meu nome é Renata Mariani, eu sou responsável pelo marketing da América Latina da WSO2, queria dar boas-vindas para todos vocês, muito obrigada pela presença, principalmente após um feriado nacional, e dizer para vocês que vocês vão receber essa gravação ainda nessa semana, e tem aqui um box de perguntas, se vocês quiserem fazer, vocês por favor escrevam aí, que o Francisco vai responder a todos. Muito bom o webinário para todos, e agora com vocês, Francisco. Obrigado, Renata. Então, pessoal, bom dia, mais uma vez, obrigado mais uma vez pela presença nesse webinário, como a Renata falou aí, pós-feriado, então, muito obrigado pela presença de todos, espero que seja bem, que agregue valor para vocês aí, com respeito à nossa plataforma. Então, a ideia do webinar é a gente mostrar como a gente pode publicar o WSO2 API Manager em um cluster Kubernetes, ok? Então, um primeiro recadinho, a ideia do webinar seria apresentado por mim e pelo João, só que, infelizmente, o João teve um problema médico, então, não se preocupem que não é o Corona, ele teve um atendinite e aí não ficou incapacitado de participar do webinar, então, eu estou aqui para apresentar o webinar aqui para vocês, ok? Então, mas não se preocupem que não é nada sério, o João está bem. Então, para quem não me conhece, eu sou o Francisco, eu faço parte aqui do time de engenharia de soluções aqui da WSO2 Latam Brasil, então, a gente atua aqui com os clientes Brasil e América Latina. Eu sou mais conhecido como Chico, então, eu sinto essa vontade de chamar por Francisco ou Chico. Aqui está o meu contato, o meu e-mail, caso queiram conversar após o webinar, se aprofundar em algum tema ou tirar alguma dúvida a mais, ok? Então, como a Renata falou, a gente, para perguntas, vocês podem utilizar o box de questões e a ideia é que a gente tire um momento no final para esclarecer todas as questões que foram levantadas, ok? Então, vamos lá. Então, essa é a agenda para o nosso webinar. Então, eu vou... a gente vai passar um pouco pela introdução ao Kubernetes, o porquê, como é o deployment, a arquitetura de deployment do Kubernetes, e vamos partir para as demos, né? Então, eu vou passar bem rápido por essa parte mais teórica, para a gente focar mais nas demos que a gente tem aqui para apresentar, ok? Então, a primeira demo seria fazendo o deployment do WSO2 API Manager com o Analytics no GKE, no Google Kubernetes Engine. A gente vai mostrar como a gente pode aplicar rolling updates no WSO2 API Manager com zero downtime. a ideia é a gente aplicar um update 1 no Gateway e como a gente pode fazer o autoscaling do GKE baseado no load que a gente vai ter nesse deployment, ok? E, ao final, a gente passar sobre um pequeno conjunto de melhores práticas que a gente pode aplicar quando estiver realizando o deployment do API Manager no Kubernetes, ok? Então, senta-se à vontade de fazer as perguntas. Eu vou tentar, à medida que o webinar for passando, se a gente tiver que esperar alguma coisa, eu vou tentar ir respondendo essas questões durante o webinar, ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar com a introdução do Kubernetes, né? Então, o Kubernetes, mais conhecido como K2S, KHS, basicamente é um sistema open source que foi desenvolvido pela Google e a ideia é que ele seja utilizado para que a gente possa gerenciar aplicações containerizadas, né? Deployedas em containers. Um diferencial é que a gente pode fazer isso, gerenciar esses deployments entre vários hosts, né? Então, ele fornece toda uma abstração para que a gente possa fazer implantação, manutenção e instalamento desses aplicativos, dessas aplicações, né? Então, a ideia é que o Kubernetes abstraia para a gente toda essa complexidade de fazer esse deployment, scaling e healing em cheque dessas aplicações para a gente, ok? Então, ele foi desenvolvido pela Google. Então, aí, ele veio de um conjunto de outros três sistemas de gerenciamento de containers, né? No caso, dois. O Borg e o Omega, que foram desenvolvidos internamente pela Google e ele é um conjunto de lições aprendidas desses dois e agora a gente está aí com o Kubernetes, que hoje, de fato, é o runtime que a gente tem de containers, né? Então, a gente consegue ver um maior detalhe da ideia por trás dele desse link aqui, dessa publicação do Google, ok? Então, não vou passar a entrar muito a fundo, acho que todo mundo já conhece bastante de Kubernetes. E, além do Kubernetes, a gente tem outros players que a gente pode utilizar para fazer toda essa parte de gestão de containers e scheduling de containers, né? Então, assim, quando a gente está falando de subir um container único, é uma coisa. Quando a gente está falando de orquestrar diversos containers que precisam se comunicar entre si e através de diversas diferentes máquinas, isso se torna um trabalho bem mais complexo, né? Então, por isso a ideia de ter esses orquestradores de containers, né? Então, alguns outros players que a gente tem para realizar esse tipo de atividade são o Docker Swarm, que aí é do próprio Doffer, né? Então, é baseado lá no Docker Compose. A gente tem o OpenShift, que, de certa forma, é um flavor de Kubernetes. Ele é um Kubernetes em si, mas ele tem algumas coisas que são específicas do OpenShift. A gente tem o Apache Mesos, mais o DCOS, também a gente pode utilizar para gestão de containers. E um que ganha bastante força, que é o Rancher, bem conhecido também, com sua simplicidade. Ele foi até comprado pela SUS agora. Então, assim, de uma maneira geral, esses são alguns dos outros players que a gente tem quando a gente fala de orquestramento de containers, ok? Então, vamos lá. Então, o porquê da gente utilizar o Kubernetes, né? Então, essa é a primeira pergunta, né? E aqui eu vou passar por alguns pontos que aí são bem interessantes, que talvez justificam o porquê da gente utilizar ele, né? Um primeiro ponto é o auto-healing e o auto-scaling dos nossos containers, né? Então, quando a gente está falando de aplicações de uma forma geral, é uma coisa que a gente tem que estar sempre a garantir é de que alguma coisa vai falhar, né? Então, se a gente está trabalhando em um deployment de um... Utilizando apenas Docker, sem utilizar algum orquestrador de container, se esse container falhar, a aplicação vai parar de funcionar, né? Então, o orquestrador, no caso o Kubernetes, vai ser o responsável por garantir que a gente sempre tenha um número específico de containers rodando para aquela aplicação. Então, o Kubernetes tem mecanismos que ele verifica se a aplicação está saudável, está executando corretamente, e em caso de falhas, ele já inicia um novo container para que a gente sempre tenha um número mínimo de containers rodando para aquela aplicação, de acordo com as especificações que a gente deu. Além disso, ele pode realizar o scale-up e scale-in-down dos nossos recursos, que é o que a gente chama de horizontal pods auto-scaling. Então, a gente pode definir um conjunto de métricas que a gente indica se a gente vai fazer scale-in-up ou scale-in-down dos containers de acordo com o load, né? Pode ser número de requisições, quantidade de CPU que está sendo utilizada, ou memória, então isso aí varia de acordo com cada fornecedor, ok? Então, a gente consegue fazer isso tudo com o Kubernetes, ele já fornece isso para a gente. Além disso, a gente tem toda a questão de networking e port mapping, né? Então, quando a gente está falando de deployments apenas com Docker, o que é que acontece se a gente precisar escalar um container ou reiniciar um existente? A gente vai precisar lá, a gente vai ter que lidar manualmente com os IPs desses containers, né? Porque todo o wiring é feito pela gente através de rede. No caso do Kubernetes, ele provê toda uma abstração sobre esses endereços de IP. Então, a gente tem uma camada acima desses endereços e a gente utiliza um nome bem definido para acesso a esses containers, que seriam os services, né? E esses services vão fazer o load balance entre os endpoints, entre os containers que a gente tem debaixo desses services. Então, se houver o scaling up desses pods, desses containers, o próprio Kubernetes é responsável por tornar aquele IP conhecido para os demais containers que utiliza, ok? Então, toda essa parte de load balance desses endpoints e o endereçamento consistente é toda disponível out of the box pelo Kubernetes, ok? O roteamento multi-host, né? Então, por padrão, o Docker usa o bridge networking, que está limitado ao mesmo do que host, mas geralmente um deployment neural pode e geralmente se estende por múltiplos hosts. Então, aqui o Kubernetes ajuda a gente a fazer todo esse roteamento entre diversos hosts, ok? Então, aqui a gente consegue ter uma ideia de como isso funciona, né? Então, de uma maneira geral, o menor artefato que a gente vai ter é um pod. Aqui o pod pode ser um ou vários containers que vão estar agrupados, mas geralmente vai ter um container para um pod. e esses pods, eles vão expor as suas portas, né? Mas para que os outros containers consigam acessá-las, a gente vai criar um service, né? Então, o service, ele vai estar acima dos pods e vai funcionar como um load balancing para esses pods. Então, quando houver requisição a esse serviço, o próprio Kubernetes internamente vai direcionar para algum dos pods que estão abaixo desse serviço, né? Então, aqui no caso a gente vai ter um deployment que vai indicar qual a imagem que a gente vai utilizar, a quantidade de réplicas, etc. E eu vou ter um service atrelado a esse deployment, ok? Então, esse service é um load balancing, mas ele não expõe essas portas para tráfego externo. Então, para isso a gente tem um componente a adicionar que é o ingress controller. Então, o ingress controller vai funcionar como uma camada acima dos serviços, onde a gente vai conseguir expor esses serviços para tráfego externo, né? Utilizando, por exemplo, a porta 443 e 80 para tráfego HTTP, HTTP e HTTPS. Então, o que vai acontecer quando a gente tem tráfego externo? A gente vai ter um ingress controller que vai receber essa requisição de acordo com o domínio ou path que a gente definiu, ele vai direcionar para o serviço correspondente, ok? Então, a gente pode ter esse controle pelo ingress ou talvez não ter o ingress se o serviço for do tipo load balancing. Então, nesse caso, o próprio provedor da nuvem vai disponibilizar para a gente um load balancing que vai ter acesso externo a esse serviço, ok? A questão do storage, também storage, com o Kubernetes a gente tem uma questão de consistência no uso do storage. Então, no caso do Docker, o volume mount são limitados à máquina host do Docker. Com o Kubernetes a gente tem um conceito de persistente volume, volumes persistentes, né? Então, a gente consegue utilizar esses volumes entre várias máquinas e com isso a gente tem suporte a multi-cloud, ok? E, além disso, a gente pode estender esses persistentes volumes para dar suporte a diversos cloud storage providers que a gente tem, né? Então, a gente tem persistente volumes para Amazon, para Azure, para o Google Cloud e diversos outros persistentes volumes que a gente pode criar. Então, isso é bem interessante. A gente consegue ter uma extensibilidade bem grande de tipos de volume que a gente pode utilizar no nosso deployment Kubernetes, ok? E aqui a gente tem uma visão, assim, de um deployment Kubernetes. Então, eu tenho um node master que ele vai ser o responsável por gerenciar o deployment dos pods através dos nodes, do Kubernetes, que são os workers. E aqui a gente pode ter, por exemplo, um exemplo de storage, que seria um cluster FS, então, no caso aqui, a gente pode ter um persistente volume, que seria um cluster FS cluster. E cada pod que requer acesso a, quer persistir dados nesse persistente volume, eles vão criar o que a gente chama de persistente volume claims. Então, aqui a gente consegue ter um cluster que está sendo utilizado por diferentes nodes do Kubernetes, ok? E aqui a gente tem diferentes containers rodando e fazendo uso desse volume persistente, ok? E um ponto bem interessante é a parte de help check e monitoramento, né? Então, o que seriam os probes do Kubernetes, né? Então, os probes seriam o quê? Critérios que a gente define que vão determinar a saúde do nosso container, do nosso pod, para indicar se ele está saudável, se ele deu crash, se a gente precisa reiniciar um novo container para colocar ele no lugar. E, além disso, ele vai ter um check de prontidão dos serviços, que seria o quê? Além de indicar que o meu container está saudável, eu também consigo indicar se o meu container já está pronto para receber requisições, ok? Então, a gente tem diferentes probes que a gente pode utilizar para isso, ok? Então, isso aqui é bem importante, até para a parte de scaling, healing. Então, o Kubernetes, através desses probes, também vai ser utilizado para fazer o scaling desses pods e só vai direcionar o tráfego para esse pod que foi escalado, por exemplo, ele subiu uma nova instância, se ele estiver pronto e ele vai saber isso através dos probes que a gente tem, ok? Então, a gente define esses probes no momento do deployment do pod e o Kubernetes utiliza esses probes para fazer o health check e o monitoramento dos nossos pods, ok? E a parte de extensibilidade e logging, né? Então, com o Kubernetes, a gente tem um suporte extensivo, integração nativa com diversos logs analisados e sistemas de monitoramento de métricas, né? Então, a gente tem um conjunto de logdrivers que a gente pode utilizar para obter esses logs e tem uma integração nativa com o Prometheus para a parte de métricas, né? Além disso, a gente tem um dashboard nativo do Kubernetes que provém informações de auditoria e saúde do cluster. Então, é bem interessante e bem tranquilo da gente estar integrando com diversos motores de logs, ok? Ok? Então, vamos lá. O Anderson respondeu a pergunta, mandou uma pergunta, já respondi, beleza? Então, vamos continuar. E a parte de orchestration e DevOps, né? Que é, talvez, onde o Kubernetes brilha mais, né? Então, no fim das contas, a gente tem toda essa infraestrutura do Kubernetes, mas para o usuário final, no final, é basicamente uma API REST que vai ser disponibilizada para a gente fazer a interação com o cluster do Kubernetes e executar essas operações. Então, a gente pode fazer isso via as APIs. Geralmente, a gente utiliza o kubectl, que é o cliente, para a gente interagir com o nosso cluster de Kubernetes. E a gente pode fazer isso através de comandos imperativos, dizer create deployment, etc. Ou a gente pode criar arquivos de definição baseados em YAML, onde a gente vai ter a definição aqui, por exemplo, de um pod. Então, eu estou definindo um pod e ele vai ter um container cuja imagem vai ser essa do BusyBox, ok? Então, a gente pode utilizar isso. Então, com isso, a gente tem a nossa infraestrutura e deployment como código. Então, a gente consegue versionar e, assim, replicar esse mesmo deployment entre diversos ambientes, ok? E a parte de resource management, que é bem importante, que uma vez que a gente vai ter diversos containers e diversos pods sendo executados no nosso cluster de Kubernetes, a gente pode definir qual a quantidade de recursos que esses pods são necessários, seja para máximo ou qual a média que ele vai trabalhar. Então, é o que a gente chama lá de resource request e resource limit. A gente pode dizer que o container vai iniciar com um mínimo de 2 CPUs e 2 GB de memória. E o máximo que ele pode utilizar do meu cluster são 3 CPUs e 4 GB de memória. Então, a gente consegue fazer toda essa gestão dos recursos utilizados pelo pod nativamente utilizando diretivos do Kubernetes, ok? Então, se você tem mais alguma pergunta, não tem? Então, aqui a gente tem uma visão rápida da arquitetura de deployment do Kubernetes, né? Então, de uma forma geral, a gente vai ter um Kubernetes, um master, que vai ser o node com o qual o kubectl, que é o nosso command line interface, o programinha na linha de comando que a gente vai utilizar para interagir com o cluster, ele interage com o no master e esse no master é o que é o responsável por fazer o deployment e fazer o scheduling desses pods entre os containers workers que a gente tem no nosso cluster, ok? Então, geralmente, o mínimo requerido para um deployment são 3 nodes, só para a gente evitar downtime e em cada um desses nodes vão ter um ou N containers que vão estar sendo executados. Então, para as aplicações que estão interagindo com o cluster do Kubernetes, isso fica totalmente transparente e ele que gerencia o acesso a cada um desses nodes para a gente. Então, quando a gente acessa aqui o ingress controller e eu quero acessar um determinado pod através de um serviço, o Kubernetes é o que é responsável por saber em qual pod esse container está rodando e quando o tráfego chegar, direcionar para o node correto, onde esse pod está executando, ok? Então, essa aqui seria uma visão bem simplificada do deployment do Kubernetes. E aqui a gente tem uma ideia da questão, uma visão mais ampla, né? Então, aqui a gente tem a rede física e a questão do suites. A gente tem aqui o API server e o scheduler. Então, esse componente é o responsável, o master, por fazer o scheduling desses containers nos nodes que a gente tem do nosso cluster. Então, quando a gente interage com o API, o kubectl, a gente interage com o API server e ele direciona essas requisições para os nodes que a gente tem no nosso cluster. E para isso, ele interage com o kubeproxy aqui que vai receber esses comandos e realizar as ações. Então, aqui a gente vai ter os nossos containers. A gente vai ter um ou N containers rodando no nosso node. E a gente vai ter o container runtime, geralmente vai ser o docker, geralmente mais utilizado. A gente vai ter a camada do sistema operacional e a infraestrutura. Então, isso aqui fica totalmente transparente para quem está utilizando o kubectl apply nas definições do nosso pod. E o kubectl vai ser o responsável por fazer todo esse scheduling aqui desses containers, a quantidade de réplicas com o conjunto de recursos que foram definidos entre esses nodes. Então, a gente já falou muito aqui do Kubernetes, então vamos para a nossa demo. Então, sinto-se à vontade de fazer qualquer pergunta aí e eu vou tentar responder aqui no decorrer da demo. Então, na nossa demo, o que é que a gente vai apresentar? O primeiro ponto é a gente vai fazer o deployment do WSE2 API Manager com o Analytics no Google Kubernetes Engine. Então, para isso, eu vou utilizar um conjunto de Helm charts que a própria WSE2 disponibiliza para o pattern 1, que seriam dois all-in-one, ativo-ativo, com um node de worker e um node de dashboard. Eu fiz uma mudança nesse chart para que, em vez de ele ter o gateway dentro do all-in-one, ele cria um gateway apartado. Então, eu vou ter dois nodes all-in-one com um gateway apartado. Então, é quase um pattern 2. Não seria um pattern 2, porque o pattern 2 precisa ter os key managers apartados, mas eu crio um pattern 1 com um gateway apartado. Para isso, também vou precisar fazer o deployment do Nginx Ingress Controller, para que a gente possa fazer o uso do Ingress Controller. Eu vou mostrar o acesso aos management consoles, o publisher, o developer portal. Vou mostrar a publicação de um API, no caso do PizzaCheck, e vou fazer uns exemplos de uso nessa API. O segundo demo vai ser para a gente aplicar updates no WSE2 API Manager. Então, eu vou aplicar um update no nosso gateway. Então, eu vou mostrar como a gente faz isso. E o terceiro seria o auto-scaling desse gateway, baseado na quantidade de requisições, no caso, uso de CPU, para ele fazer o scaling up, o scaling de uma nova imagem desse pod. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui com a nossa demo. Para isso, eu precisei instalar aqui o gcloud SDK, que é o que é necessário para interagir com os recursos do Google Cloud, então, para que eu possa fazer autenticação, para que eu possa fazer autorização e me conectar com o cluster do Kubernetes. E a partir daí, eu vou utilizar o kubectl para fazer a interação com esse container, com o cluster do Kubernetes. A gente precisa do git, eu não vou utilizar aqui, mas seria necessário para baixar o código-fonte da demo, eu vou disponibilizar no final o link para vocês, está no GitHub. E para a aplicação dos Helm Charts, eu preciso ter o Helm, então, o Helm, para quem não conhece, é um sistema de templates, então, a gente consegue utilizar ele para criar pacotes, que seriam Charts, que sim eu consigo reproduzir, fazer deployment de artefatos do Kubernetes de uma maneira mais simples e automatizada. E a gente precisa ter um projeto no Google Cloud Platform para executar esses exemplos. Um ponto é, para alguns recursos é necessário ter uma subscrição da WSA2. Nesse caso aqui, ele funciona tanto para quem tem subscrição ou não, então, o exemplo vai funcionar para ambos os cenários. Então, vamos lá. Um ponto que eu não vou passar aqui, mas o que eu fiz foi a instalação do Ingress Controller, ok? Então, eu utilizei esse Helm Chart aqui do Nginx Ingress para poder fazer o deployment desse Ingress Controller. Então, aqui, você tem apenas uma réplica para esse Ingress Controller e definir que o sistema operacional dele vai ser o Linux. aqui no Google Cloud Platform a gente consegue ver que eu tenho um único workload rodando aqui que é o do Ingress Controller do Nginx. Ok? E esse aqui é o cenário que a gente vai estar fazendo o deployment agora. Ok? Então, como eu havia comentado, eu vou ter dois nodes all in one. Então, aqui é onde vão estar o Publisher, o Dev Portal, o Admin, o Carbon. Vou ter um node do Worker, do Analytics Worker. Então, as estatísticas vão estar sendo enviadas para esse Worker. E o Dashboard, que seria para a gente ver os dashboards do nosso API Manager. Vou ter um pod do MySQL, que vai ser utilizado para a gente guardar os metadados das nossas APIs. E a gente vai ter um NFS, que vai ser utilizado como Persistente Volume. E a gente vai ter um conjunto de Persistente Volume Clans, que são utilizados pelo deployment do API Manager e também pelo deployment do MySQL. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho... Eu vou... Eu criei aqui, eu tenho o meu AM Pattern 1. Então, aqui eu tenho meus templates. Então, aqui o template do Gateway, da instância 1, da instância 2 do API Manager, os templates do Dashboard e do Worker. Ok? Então, para fazer o deployment, eu criei um script aqui. Que ele simplesmente está chamando o Helm Install. Eu estou indicando que o nome do release que eu vou utilizar é WSA2 AM. E o chart que eu vou utilizar é esse chart local aqui que eu fiz o build. Então, para fazer o build, a gente tem um comando do Helm Package. Então, ele vai fazer o build, gerar esse targz, que ele vai utilizar para fazer o deployment dos artefatos. Ok? Eu indico qual namespace onde eu quero que seja feito o deployment e o arquivo de values que eu vou utilizar. Então, além disso, eu seto algumas variáveis que seria o meu usuário e senha da subscrição para que eu consiga obter as imagens do Docker da WSA2, do registro da WSA2. Ok? Aqui, no caso do values, ele é um conjunto de variáveis, de valores que são utilizadas pelo template do Helm. Então, aqui a gente consegue passar um conjunto de valores que eu quero que seja dinâmico, não fique hardcoded nas nossas definições, nos nossos YAMLs e a gente consegue setar através do arquivo de values. Ok? Então, aqui eu vou rodar esse comando e aqui eu vou executar um kubectl get pods para obter os pods, né? Do namespace WSA2 e eu vou utilizar o menos W para ele ficar monitorando as mudanças. Então, aqui a gente vai ver que daqui a pouco ele vai começar a mostrar um conjunto de pods sendo agendados, sendo iniciados. Então, ele vai utilizar as definições que a gente tem aqui no nosso tarra GZ para criar os pods dentro do nosso cluster de kubernetes. aguarda aqui um momentinho que a pouco começa. E aí, enquanto ele inicia, eu vou mostrar um pouco dos artefatos do kubernetes que foram criados. Ok? Vamos lá. Dá um momentinho. Subir aqui. Vou estar iniciando a primeira vez ele está um pouco mais lento. Mais alguns segundos aqui, a gente vai ver os pods começando a iniciar. Ok? Então, aqui a gente está vendo, então, os pods começaram a iniciar. Eu tenho aqui um pod do MySQL, o pod do NFS, né? Então, o Stateful Set. Tem aqui os deployments, os pods da instância 1 e da instância 2 do API Manager, do Dashboard, do Worker e do Gator. Aqui a gente vê que ele executou e eu tenho aqui alguns detalhes, né? Ele pede para mapear o host do meu ingress para esses hosts aqui, que é o que eu utilizei no meu deployment. E aqui a gente vê o deployment do Helm indicando o nome da release quando foi deployado e a revisão dele, né? No caso, está a 1. Enquanto ele está iniciando aqui, ele demora um pouco, vamos passar aqui pelo nosso chart do Helm. Então, eu tenho aqui um conjunto de values, né? Como eu estava comentando, é um conjunto de valores que a gente vai utilizar no nosso template. Então, aqui eu tenho indicando se eu vou utilizar o MySQL como dependência ou não. Se ele está como true, ele vai baixar o MySQL, vai criar as tabelas do API Manager e vai disponibilizar um serviço. E se eu vou utilizar também um NFS Provisioner. Aqui eu tenho a questão do class que eu vou utilizar para o NFS. Então, aqui ele vai subir um Provisioner como class de NFS e eu vou referenciar esse class nos meus claims do Persistente Coluna. E eu tenho algumas informações, por exemplo, de host. O API Manager vai ser referenciado por esse host. O Gator vai utilizar esse host aqui, de gateway.am.wc2.com. Ele vai ter uma única imagem e uma única réplica e a imagem que ele vai utilizar é essa aqui do 3.1.0. A gente tem aqui as questões de definição dos probes que a gente tinha comentado. 180 mil segundos, 120 segundos. Os requests, eu quero que ele inicie com 4 GB de RAM e 1 GB é um CPU e meia e o limite dela também seria essa. E para o API Manager é a mesma coisa. Então, aqui a imagem, a mesma imagem, a diferença que vai ser o profile e aqui as imagens do Analytics. Então, aqui o Analytics dashboard e o Analytics working. No caso aqui do 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 aqui os nossos artefatos do 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 ele tem um engine de template para gerar nossos artefatos do Kubernetes. Então, aqui eu estou obtendo o prefixo, o nome do serviço, que define qual o traffic manager que ele vai utilizar, questão de throttling, qual a URL do key manager que ele vai utilizar, etc. A gente tem aqui as definições do deployment, então, aqui qual o namespace que ele está utilizando, qual a estratégia que ele vai utilizar para update, então, aqui no caso, holding update, os init containers, então, aqui esses init containers seriam os testes que a gente vai fazer antes de iniciar esse container. Então, aqui no caso do gateway, ele depende do analytics worker e depende das instâncias do API manager que ele utiliza como traffic manager. Então, ele verifica aqui se esses três nodes estão up antes de fazer, antes de iniciar esse container. Então, aqui a gente consegue fazer um template de todos esses pontos e modificar, modificando o values, ele vai modificar o valor desses artefatos. Então, simplifica bastante o desenvolvimento. A mesma coisa aqui para a instância 1 e instância 2, eu vou ter o meu conf, então, eu vou ter o meu deployment tomel do nosso API manager. Ele sabe aqui como serve a role default, seria um all-in-one. com a diferença que no gateway, em vez de ele apontar para o local host, eu estou apontando para o serviço do gateway que eu subi aqui. Então, aqui, em vez de ele estar utilizando o gateway local, ele vai estar utilizando esse gateway externo. E o gateway, o instância 2 é bem similar também, bem parecido. E também eu vou ter a questão do gateway aqui também apontando para o gateway service. E a mesma coisa para o analytics e para o work. Então, vamos aqui voltar nos nossos pods. Então, aqui a gente já tem o MySQL executando, a gente tem o MySQL não, o NFS, o MySQL também, o Worker e o Dashboard também já estão executando. agora que ele está iniciando aqui o AM, o all-in-one deployment, demora um pouco mais, mas aí vai, daqui a pouco já está a app. Ok? Então, e aí, para gerar esse targz, né? Eu utilizei o comando do Helm Package, né? Então, aqui é o Helm Package, opa, não está aqui. Que eu posso indicar qual o chart que eu quero utilizar. Então, por exemplo, aqui, a mpattern1, ele iria verificar o conteúdo que tem aqui dentro desse chart e vai gerar um targz, né? E a partir de eu posso utilizar esse targz para fazer a instalação desse pacote no nosso cluster de Kubernetes, ok? E aí, a gente também pode fazer a publicação desse chart em um repositório do Helm. Então, a gente tem um conjunto de repositórios oficiais, né? Então, são públicos. E a gente também pode criar, por exemplo, um repositório interno que a gente vai utilizar como repositório desses charts para ser utilizado nos nossos pipelines de CISD, ok? Vamos ver aqui se tem aqui algumas perguntas. Tem aqui a do... Enquanto ele está subindo... Vamos só ver aqui como está. Então, aqui os dois AM já subiram, agora ele está subindo o gate. Enquanto ele sobe aqui, vamos responder algumas perguntas. Excelente. Obrigado, Jandiro. Esse gateway é o microgate, o Ervison fez uma pergunta aqui. Esse gateway é o microgate, não, Ervison. Nesse caso, eu estou utilizando aqui o gateway padrão, gateway standard do WSO2 API Manager, que eu não estou utilizando o microgate. Então, aqui ele agora está subindo o gateway. Enquanto o gateway está subindo, agora a gente consegue já acessar os consoles. Então, aqui eu mapeei para esse host, AMWSO2.com, para a gente acessar o publisher. Então, aqui, até para vocês verem onde está o bind, onde é que eu faço a cola desse nome para esse deployment. Então, aqui eu tenho esse... No values, eu defini que o hostname que eu vou utilizar para o API Manager é esse aqui, AMWSO2.com, e no ingress controller, eu defini que o host que eu vou utilizar é esse. Então, aqui, bate com aquela variável. Então, quando ele receber uma requisição com esse host, ele vai direcionar para esse serviço aqui do Kubernetes na porta 9443. Então, é assim que a gente tem esse mapeamento. E eu precisei mapear o IP público do meu ingress controller no meu host para conseguir acessar esse site. Então, aqui a gente tem o nosso API Manager. Então, aqui não tem nenhum API. Da mesma forma, a gente vai ter o nosso developer portal. Aqui também tem o nosso dev portal. E também a gente vai ter o nosso carbon. Então, a gente também aqui consegue acessar todos os consoles do nosso API Manager. Está aqui. Então, a gente tem os nossos consoles executando. Então, está aqui tudo certinho. Vamos ver aqui se o nosso gateway... Então, o gateway agora está rodando, né? Agora a gente consegue executar o nosso gateway. Então, aqui o gateway vai rodar com esse nome. Então, gatewayam.wso2.com. Aqui a gente pode ver isso também aqui, né? No ingress controller do gateway. Eu tenho o mapeamento do host. Então, gateway host name. E ele aponta para o gateway service na porta 8243. Ok? Então, a gente mapeou isso para a porta 9443. Então, estou usando o HTTPS. Eu vou fazer o deployment agora do sample do PizzaShark. Vou correr aqui que a gente tem que terminar exatamente a zona. Aqui eu fiz a criação e a publicação. Vou aqui no API. Para a gente ter agora a nossa API aqui do PizzaShark publicada. Ok? Então, aqui está a nossa API do PizzaShark publicada. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou subscrever a essa API para que a gente consiga fazer chamadas a essa API. Então, aqui é unlimited. Subscribe. E vou gerar os nossos tokens. Então, aqui eu vou gerar as keys. Então, copiei. E agora eu vou fazer o teste da nossa API do PizzaShark. A famosa PizzaShark. Para a WSO2. Então, eu vou colocar aqui. Opa! Não copiei tudo. Copiei aqui. Off token. Generate access token. Vou gerar um token novo. Copiei. Vamos voltar para a API. Vou fazer o teste. Colei aqui o token. Vou chamar o barra menu. Fly out. Está aqui a nossa API. Aqui para a gente fazer uns testes mais legais. Eu criei um script que ele fica chamando essa API por 100 vezes. Então, aqui é run script. Então, ele vai executar essa mesma chamada aqui por 100 vezes. Aqui a gente viu como a gente publicou a nossa API no API Manager. Fez um deploy no Kubernetes com um gate apartado. Agora vamos para o segundo passo do nosso demo. Que seria fazer um update no API Manager com zero downtime. Beleza. Então, a gente sabe que a medida que a gente vai utilizando o produto, pode ser que patches ou correções sejam disponibilizadas. E elas são disponibilizadas através de OneUpdate. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar um update no nosso deployment do Gateway. Então, para isso, o que eu fiz? Eu criei um segundo arquivo de values que está para ser diferente. E a única diferença dele do que a gente tem hoje é o image name, que aqui eu estou utilizando uma tag diferente com um timestamp. Então, aqui eu vou subir essa imagem com esse timestamp para a gente fazer o deployment do API Manager. Então, para isso, para fazer isso, a gente vai utilizar um outro comando, que é o comando de upgrade. Então, aqui eu tenho um outro comando, que é o upgrade Helm, que eu vou utilizar o upgrade, o mesmo tag GZ, só que aqui eu estou apontando para um arquivo de values diferente. Então, vamos executar aqui o nosso upgrade. Então, o que vai acontecer? Ele vai subir uma nova instância do Gateway, só que enquanto essa instância não está pronta, ele continua direcionando o tráfego para a instância antiga. E, com isso, a gente consegue, só após isso, ele vai fazer o movimento para o novo Gator. Então, eu vou aqui executar esse carinha. Upgrade Helm. Então, eu vou continuar rodando aqui alguns updates. E aqui a gente vai ver que ele vai começar a iniciar o deployment de um novo container, de um novo pod do Gator. Ok? Ok? Esperar um pouquinho. E a gente vai ver que ele vai dar um incremento no revision para C2 agora. É o Glaucio Guerra. É possível, via Helm, configurar a camada de observabilidade também? Sim, Glaucio. É possível, sim. No caso do Helm, do IES, ele já até faz isso. No do API Manager, a gente não faz. Mas é possível, sim, a gente fazer com o Helm isso também. Para, por exemplo, ter um pod rodando com uma sidecar para ficar lendo os logs dos containers. Ok? Então, aqui a gente está vendo que ele está iniciando um outro container. Está vendo que é um ID diferente. E aqui no Helm, a gente tem uma revision 2. Então, ele fez o deployment apenas do Gator, né? Que ele verificou que foi o que mudou e ele está fazendo o deployment apenas do que mudou. E aqui a gente pode continuar fazendo os requests. Enquanto o outro container está executando, ele fica direcionando o tráfego apenas para o pod que estava executando anteriormente. Ok? E aqui se a gente ver, kubectl, describe, pod. Vou pegar aqui esse pod. A gente vai ver que ele está utilizando agora a imagem nova. Então, aqui eu estou fazendo o describe do pod. E aqui a gente vê que ele está utilizando essa imagem aqui agora. Ok? Então, aqui a gente vê que o upgrade está, sim, executando. Então, aqui ele está aguardando a imagem executar. Terminar o start. Vou continuar aqui executando. Aqui ele tem o probe, né? Então, aqui ele está executando e executando os probes até a imagem estar pronta. Então, eu vou continuar aqui executando e demorando um pouquinho mais. Enquanto isso, vamos ver aqui as perguntas. Existe um mínimo de recursos para... O Felipe Ramos. Existe um mínimo de recursos para alocarmos aos pods? Em caso de ambiente de breve teste interno na qual a conta com pouco recurso de hardware, qual o mínimo que poderemos alocar? Bom, Felipe, ótima pergunta. No caso dos recursos mínimos, a gente tem uma recomendação mínima para cada produto, né? Então, no caso do API Manager e do Gateway, seria no mínimo dois cores e 4 GB de RAM. Então, esse seria o mínimo. A gente pode tentar rodar ele com menos, também vai ser possível, mas ele talvez não vai ter a mesma performance, né? Eu creio que para um ambiente de dev não seja um problema, né? E aí pode talvez rodar com uma instância de cada apenas, não vejo problema. É mais fazer o teste se a performance vai ser aceitável, ok? E só voltando aqui, a gente viu que agora ele terminou a imagem antiga e agora só está rodando a imagem nova. E aqui a gente vê que as requisições continuam executando de maneira sem problema. Então, a gente conseguiu executar o upgrade aí do nosso API Gateway sem ter downtime no nosso ambiente, ok? Então, Felipe, voltando para a sua pergunta, então esses seriam os mínimos recomendados. Você pode tentar rodar com um pouco menos e ver como funciona, né? Assim, a gente pode tentar executando e talvez precise só aumentar um pouco o tempo dos probes, né? Porque aí, como ele talvez vai ter menos recursos, o tempo de start dele vai demorar um pouco mais, ok? Então, isso tem que ficar atento também. Então, esse seria o segundo demo, a segunda demo. A terceira, eu vou correr aqui, para a gente ter um tempinho para as perguntas, que seria o autoscaling baseado no load, né? Que a gente vai ter no nosso ambiente, né? Então, para isso, como a gente comentou anteriormente, a gente vai utilizar um conceito que é o horizontal pod autoscaling, né? Então, a gente vai criar um HPA para um determinado deployment e a gente vai definir quais as métricas que ele vai utilizar para fazer o scaling, o scale-up ou o scale-down desses pods, ok? Então, a gente vai fazer isso agora, a gente vai aplicar um HPA no nosso Gateway. Então, aqui no nosso Gateway, eu tenho um set HPA, onde eu estou dizendo para ele fazer o autoscaling desse deployment, que é o deployment que a gente tem do Gateway, no namespace WSO2, e qual a quantidade de CPU que eu vou utilizar. Então, aqui, quando ele atinge mais de 2%, eu quero que ele faça um... ele aumente uma réplica, né? Que aqui eu defino que o mínimo que eu quero é 1 e, no máximo, 2, ok? Então, vamos aplicar esse set HPA. Então, aqui eu vou executar. Então, aqui se eu der o kubectl get pods, a gente vai ver que agora eu só estou com o Gateway novo, né? Que está há 4 minutos aqui executando. E eu posso pegar aqui, getHPA-NWSO2-W. E aqui a gente consegue ver o HPA que a gente criou, ok? Então, aqui ele está dizendo que o target a 2% está em 1. E eu vou executando aqui requests até ele atingir esse target. E a gente vai ver que ele vai iniciar um novo pod aqui. Então, vou tentar aqui gerar load para ele aumentar isso. Enquanto ele gera o load aqui, vou vendo aqui as perguntas. Do Rodrigo. Rodrigo. Existe alguma forma de rodar essa atualização sem o upgrade do Helm? Trabalho com a API Manager. Uma AKS, depois não foi feito utilizando o Helm. Sim, Rodrigo, tem sim. No caso, você pode criar um... Ou você pode fazer o update do deployment, usando o comando do Kubernetes, para indicar que ele vai utilizar uma nova imagem. Ou fazer o deployment do IML atualizado com essa imagem nova, né? E aí, de acordo com o seu rolling update strategy, ele vai fazer isso, né? Então, você consegue indicar para ele fazer um rolling update. E ele primeiro vai iniciar o pod, vai executar os dois em paralelo. E só vai direcionar o tráfego para o novo quando ele estiver pronto. Quando os probes lá estiverem dando tudo certinho, ok? E aqui a gente viu que ele aumentou o tráfego e ele já deu o spin-up aqui do novo gateway, né? Então, aqui estão rodando as requisições. E aqui a gente consegue ver que ele está agora, tem dois pods aqui do gateway, ok? Então, aqui a gente viu como a gente consegue utilizar esse recurso também do Kubernetes, para fazer o auto-scane dos nossos pods, ok? Então, vamos lá. Então, seria isso que eu queria mostrar para vocês. Vou correr aqui um pouquinho, e daqui a pouco eu volto para cá para a gente ver esses pods em ação. Então, aqui ele está aguardando só o pod ficar inicializado. Eu coloquei um readiness probe de dois minutos, vai demorar um pouquinho para ficar os dois como running, ok? Mas aqui a gente vê que as requisições continuam sendo executadas sem nenhum problema. Então, o node que está rodando está recebendo essas requisições e respondendo aqui para os clientes, ok? Então, vamos lá. Enquanto isso, eu vou para o nosso slide. Vou fazer mais umas requisições aqui, esperar mais uns dois segundos, dez segundos, para ver se ele volta. Ele já mostra o segundo container como running, e aí a gente parte para o slide, ok? Para a gente finalizar e aí partir para as perguntas. Ele vai começar agora a fazer os probes, depois de dois minutos. Então, provavelmente nos próximos segundos a gente vai ter o container aqui executando, ok? E aqui a requisições. Bom, vamos lá. Enquanto ele não finaliza aqui, vamos passar só por uns últimos pontos. E aí a gente... Ah, eu estou aqui. Então, agora eu tenho dois pods executando, agora distribuindo o tráfego entre os dois. Então, aqui agora eu tenho essas requisições, uma indo para um pod e indo para o outro, ok? Então, a gente tem dois pods do API Gateway. Quando terminar aqui, depois de um tempo, a gente vai ver que ele vai estar como terminating, ele vai ver que o load não está mais como o esperado, por auto-scaling, e ele vai fazer... Ele vai deletar, vai terminar um dos pods, ok? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. E algumas boas práticas que geralmente a gente utiliza quando está fazendo o deployment com o Kubernetes. Reduzir o máximo possível o armazenamento local não reproduzível, né? Então, assim, a gente tem sempre que lembrar que os containers são efêmeros, e a gente tem que sempre saber que tipos de dados a gente quer que estejam disponíveis quando o novo pod em si, né? Então, para a gente saber em que volumes e que tipos de dados a gente vai manter num persistente volume e associar os persistentes volume claims, ok? Evitar múltiplos arquivos de configurações complexos, né? Então, à medida que o tempo de bootstrap do container é geralmente determinado tanto pelo tamanho da imagem, como também pela complexidade dos arquivos de configuração. Então, sempre que possível evitar complexidade nesses arquivos, às vezes é um pouco complicado, mas sempre tentar manter o mais simples possível, ok? E um ponto bem importante é sempre utilizar um usuário não root dentro do container, né? Então, essa aqui é uma medida para a gente evitar problemas de alguém acessar um container com privilégios demais, né? Então, é para a gente evitar problemas de segurança. Então, a ideia é a gente sempre executar esses containers com usuário não root, que no caso dos containers da WCA2, ele executa com usuário chamado WCA2 Carbon, que é o usuário que a gente utiliza, então a gente não utiliza o usuário root. Então, é sempre uma boa prática evitar o acesso ao root como usuário root. E outro ponto é sempre utilizar os probes, né? Então, aqui a gente viu como eles são importantes, né? Então, o readiness vai indicar se a aplicação está pronta para servir o tráfego e o leave-ness seria para indicar se a app está executando ou não. Então, a gente viu que esse readiness foi bem importante para indicar para o Kubernetes se ele pode ou não direcionar o tráfego para aquele container específico. Então, ele é bem importante e nunca esqueçam de ter esses dois probes nas definições dos pods, dos deployments de vocês. E definir os limites e os requests para os containers, né? Para os recursos, a quantidade de memória e de CPU que ele vai utilizar, né? Para que ele não utilize, não inicie com menos do que precisa ou passe a utilizar mais do que a gente deseja. Então, a gente tem um request que seria o inicial e o limite que seria o máximo que esse pod, esse deployment vai utilizar por container, por pod, ok? E outro ponto importante é sempre tenha como alvo imagens de containers com tamanhos pequenos, né? Então, sempre tentar fazer imagens com tamanhos reduzidos porque assim a gente vai ter um tempo menor de fazer o pull dessa imagem, né? Então, quando essa imagem não está presente no host, ele precisa fazer o pull, né? Então, se a gente tem imagens muito grandes, o tempo de fazer pull vai ser maior e com esse tempo para iniciar esses containers também vai ser maior. Então, é sempre estar mirando ter imagens com tamanhos reduzidos, ok? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aqui tem alguns recursos. Esse aqui foi os Helm Charts que eu utilizei por padrão. Eu peguei o part N1 e coloquei aqui nesse repositório com essas mudanças de ter o gateway apartado. Eu ia mostrar, mas não vai ter tempo. A gente também tem um operator do AM. Então, assim como a gente tem o operator do microgater, a gente tem também o AM, mas por restrições de tempo não vai ser possível mostrar. E aqui os códigos que eu utilizei, tanto Helm Charts quanto desses scripts, estão aqui nesse repositório, ok? Então, vamos lá. A gente tem cinco minutos aí para as perguntas. Vamos lá. Então, a última que eu fiz aqui foi do Rodrigo. Rodrigo, do Vitor Hugo. Em caso de upgrade de versões, deploys, etc. Não teremos indisponibilidade do WSO2? Não sei se aqui no caso do Gate, a gente viu com a utilização desse holding strategy, a gente consegue fazer esse upgrade sem ter downtime, né? No caso do API Manager, vai ser de acordo com a estratégia que você está utilizando, né? Se você utilizar essa estratégia de holding, a gente consegue fazer esses upgrades aí sem ter indisponibilidade, né? Emanuel Pereira. Opa, falando de lá de Cabo Verde? Legal. Queria saber se é possível instalar apenas o WSO2 API Manager DevPort numa máquina e o API Publisher em outra máquina. Sim, Emanuel. Isso é plenamente possível, né? Então, aqui, nesse cenário, eu fiz o deployment desse API Manager como all in one, ok? Mas aí a gente tem diversos padrões de deployment que a gente pode utilizar para fazer o deployment de cada um desses componentes em servidores separados, né? Então, a gente tem um deployment, inclusive, que é chamado de Full Distributed, que a gente pode ter cada um desses componentes em máquinas separadas, né? A gente pode escalar cada um de maneira individual, aplicar upgrades também de configurações de maneira individualizada, ok? Bruno Laceda, se for necessário, sim, também, se for necessário fazer o rollback do upgrade do gate, dá para fazer também com zero dot time. Sim, aí no caso a gente faz o rollback do deployment, e como o deployment está como roll em update, ele vai funcionar com a mesma estratégia, né? Ele vai deixar um rodando e vai fazer o rollback desse deployment para a gente com zero downtime, ok? Então, pessoal, é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta. Aqui no chat não tem mais nenhuma. Então, só reforçando o que a Renata falou, a apresentação, o vídeo da apresentação e os slides vão estar disponíveis ainda nessa semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil e agregado ao conhecimento de vocês da nossa plataforma, onde é plamente no Kubernetes. E esperamos vocês nos próximos webinars que a gente tem planejado para os próximos meses, né? Aqui a gente tem os links, né, dos artefatos Kubernetes, então sinta-se à vontade para ir lá e sinta-se à vontade também para entrar em contato, em caso de qualquer dúvida ou queira se aprofundar em algum tema aqui do webinar, ok? Então, é isso. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma... A gente tem algumas perguntas. Então, obrigado, Bruno. Obrigado, Manuel. E obrigado a todos aí por estarem presentes aí no webinar logo após um feriadão aí. Então, muito obrigado, pessoal. Então, foi um prazer e a gente se vê no próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.